Tem uma história do menino que tem canal no YouTube, que faz vídeo de Pupy Gameplay, ele virou pra mãe dele e falou assim Mamãe, o canal do X tem Pupy Gameplay errando? Não! Mentira! Jony, como é que você desligou o mapa? Ah, o Jony tinha desligado o mapa! É assim, é só você vir nas configurações gráficas e colocar o Map Quality no low, que ele automaticamente me desliga, desativa o background. Ah, nossa... É a tela do treino mais podre, hein? É, tipo, é a tela do treino ainda mais feia. É a tela do treino mais podre. Não, mais podre é quando o Matheus perguntou, que país que fica o estágio de treinamento? É um porra? Parabéns! Acho que fica do voucher. Loucher. Fica do voucher. Só pode ficar em algum país, tá ligado? Tipo... Não, porque, pô... O maluquilado do Karate Kid, quando ele foi treinado, ele treinou na China, tá ligado? Tem que mandar matar uma desgraça dessa! Você é mais preto que eu, X. Calma a boca. Ah, sim. O X é invisível de tudo isso. Nossa... Meu Deus... Ah, sim, velho! É igual a Carvalho. Ô, odeio isso, cara. Você começa a corrida, os caras já começam quebrando você, tá ligado? Fala no putz que a gente faz isso no assalto. É, X o caralho, vai tomando suco. Vocês tão jogando assalto? Sou eu que faço isso. Não, não. É porque ele tá falando dos caras que começam com isso e começam a quebrar e... É... Só diga uma coisa, né? É... 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 Quem é que fica fazendo isso, né? Você mesmo. Eu não sei. Sou eu, pô. Não, eu... Não, é o Johnny também, mas o Johnny... O Johnny é casa perdida. É tipo o Zorinha, ele vai pro cantinho e eu pra trás. É o quê? É tipo o Zorinha, ele vai pro cantinho e eu pra trás. É bicho, é... Mas X, você tá jogando assalto? NÃO! Tô. Asfalto 8. Aí, boa NED. Segundo o Joss. Aí, boa NED. Aí, boa NED. Aí, boa NED. Aí, boa NED. É... Feito pelo William Bonner. Feito pelo William Bonner. Que boa. No meu... O asfalto 8, ele trava... Às vezes no meu computador. Aí, o meu carro, eles aceleram. Ele telebota pra trás. Aí, foi isso. Então, eu me batei. O meu personagem telebotou pra trás. Eu bati. Eu lembro. Aí, foi logo pro médico o coisa a jogar. Não, você lembra quando eu tava jogando, eu acho que era eu ser o Crazy numa corrida. A gente tava na mesma corrida e tal. Aí, tipo assim, ele tava com o carro mó pesado lá, mó tanque de guerra. E ele falando, ah, meu carro não corre. O carro não corre foi meio óbvio. Você tava com o carro pesado, ô jumenta. Como é que você quer correr? Quando é que a gente aprende a usar esses golpes do Sagat? Quando você aprender a jogar. Quando você aprender a jogar. Aprender a ser homem, seu lixo. Ah, então vai demorar. Ah, mas os comandos do Sagat são tão difíceis não, véi. Não, não. Eu vou perguntar pro meu mestre do Maitai. Quando é que a gente aprende a usar esses poderes do Sagat na vida real? Ah, treinando, né, véi. Ah, solta uma bola de fogo aí, então. É, ué. É, ué. Como ele fazer isso? Tava molotov na faca. Achei fácil. Na verdade, pra você ser um, assim, um exemplar do Sagat, você tem que ter dois referências de golpes. O famoso tigre e o famoso personagem conhecido como Robocop. É. Aí você... Juntos os dois e consegue fazer o golpe mais legal dele. Exatamente. Robocop gay? Ou você pode ter, tipo, uns dois de média altura, ter... Não, eu não falei Robocop do LoL. Eu falei Robocop do filme antigo, cara. Robocop do LoL. Não tem, não existe Robocop no LoL. Nem eu sabia dessa. Nem que eu sabia Robocop no LoL. Nem eu sabia, na verdade, mas enfim, né. Ninguém sabe. Porque quando ele fala a palavra gay, você pode saber que alguma coisa está envolvendo o LoL. Não, cara. Não existe Robocop no LoL. Não existe nem personagem parecido com Robocop no LoL. Será? Será? Eu tenho certeza que não. Porque eu já vi com todos os personagens daquela porra, conheço a história de todos os personagens e sei que não tem nenhuma. Será? Não, cara. Não, cara. Não, cara. Toma tudo. O Johnny lembra do Idealdade de Gênero? Idealdade. Idealdade de Gênero, verdade. Que porra. É que eu não lembrava como que era o nome da porra da palavra lá, daí eu falei Idealdade de Gênero. Como é que é Idealdade de Gênero? É Láutia de Gênero? É Idealdade de Gênero. É Idealdade de Gênero. É Idealdade de Gênero. Nossa, velho. Tem um moleque na minha sala que as meninas tinham levado o ursinho. Ele é mulher. Não. As meninas tinham levado o ursinho de pelúcia lá. Que era o nome do meu filho Láutia e foi milho. Aí ele ficou falando assim, nossa, a outra gente trouxe o Jajá pra escola. O macho peludo. Era isso? Era isso. Era isso. Era isso. Na minha cabeça era mais engraçado. Na sua cabeça só tem bosta mesmo. Na sua cabeça só tem bosta mesmo. Na sua cabeça tem bosta. Isso mesmo. Ah, não. Cara, tem um pouco de sangue aqui. Não, sangue não tem não. Bosta eu tenho CT, mas sangue não tem não. Não. Como é que você pode ter CT se não colher o dedo da minha cabeça? Será que... Não precisa, cara. Eu não preciso nem ser médico. A quantidade de merda que você fala já é certeza. Isso é bem direto ao ponto. Exatamente. Isso é cuzão isso. Não, eu sou realista. Porque o bagulho é louco. Eu ia falar agora, é realista. Da Atena chora pra mim. Cara, eu vou jogar aqui. Joga tudo no Ultra, né? Pra ficar bem realista. Que merda, hein? Meu Deus, cara. Que hack esse bule da puta. Olha só logo contra o King. Aqui pelo launch do jogo, fala que não tem nenhum personagem aqui. Ah, bateu, otário. Alalala, ganhei no finalzinho. E aí? Nossa. De fato. Vou colocar uma culpa na Célia. Na tua bunda. Falou da mãe. Ele tem mãe, velho. Eu não tenho mãe não. Quase nada. Ele tem a Célia, tá ligado. Ele tem a Célia, não tem mãe. Fica quieto aí, o desempregado. Falou o cara que trabalha, né? Ele foi dispensado, eu não. Ele foi dispensado, eu não. Que lixo. Dá uma mulher que já acha que 10 mil por mês só pra dar pensador de colchão. Você sabe, né? Afinal, deve ter que ganhar bem mais. Pensador de colchão. Ganha pra caramba e não faz nada. Só de 22 mil por mês. Sério isso? Sério, existe mesmo. Pensador de colchão. Não, tem que procurar isso então, não é possível. Ah, eu também vou procurar, velho. Dá uma mulher que faz isso. Ela dorme, eu fiquei deitado no colchão, fazendo anotação, se o colchão é bom. E ganha bem. Muito bem. Eu quero trabalhar muito, cara. Você é o que? Pensador de colchão. Sério. Chegar na mãe, ligado. Mãe, eu já descobri que eu quero ser na vida. Jantar de família, todo mundo falando assim. Ah, eu sou engenheiro, eu virei taxista e você? Pensador de colchão. Na tacista, né? Na tacista, exatamente. Na tacista. Na tacista. É, aqui é só o vocabulário top que aparece. É, o vocabulário bem eloquente. Bem malakó, hein? Tomei um... Descer do Walsh. Walsh, é? Eu sou do Walsh. Não, na moral, velho. Eu vou a última corrida aqui, eu vou entrar no Dujon Walsh. Dujon Walsh. Dujon Walsh. Como é que você tá batendo com a velocidade máxima? Ah, bate na mãe, ô filha da... Ah, vai tomar no... Bate na mãe. Tá, pessoal. Tá. Ele se dando rage, velho, é engraçado. Não, não é, cara. Não é. O Crazy dando rage é mais engraçado mesmo. O Crazy não dá, ele chora. Não, o Crazy, quando ele dá rage, ele expulsa todo mundo dessa, né? É. Eu te vi isso. O Crazy já tem Pokémon Go, tá ligado? Dá mesmo. Pior que é verdade. Enquanto a dele foi banido, então... Acho que até se fosse um jogo... É sério, esse aí... Usou hack aí, ficou falando de... Eu tô jogando no stack. Eu errei, eu errei, eu errei. Aí foi banido. Trouxe bem final. É que Diaguro com ele, assim, a conta de desenvol... Negocinho. Eles baniram ele, de acordo com eles. Não por causa que ele jogou Pokémon Go pelo emulador. Mas porque ele usou o emulador. Mesmo que ele não tenha usado no junto, entendeu? Nossa. Era um pouco. Bem feito, bem feito, bem feito, bem feito. Jogar um pouquinho de cheat fight. Cheat fight? Só fica trocando, né? Nem com vida, né, você? Fica num só. Ele não consegue, né? Consegue, né? Não consegue, né? Eu não, cara. O PD2 é assim. O PD2 eu tô com uma crise, assim, que... Os caras fizeram as mudanças, né? Esquios eu não tô conseguindo fazer uma build que eu consigo me acostumar. Ó Asphalt, eu tô com preguiça de jogar. Então, foi cheat fight, irmão. Ah, daqui a pouco eu não. Eu vou jogar pra bola. É. Ô, louco. E esse é o Johnny. Mas desce isso que mulher. Ô, Gurim. Ah, fala. Se te pagassem um milhão, se tu beijava a menina. Ah, um milhão, né? Não tem problema. Um milhão. Um milhão, mano. Ah, o Cap tem dois mil pontos. Um milhão não. Tem que ser um bilhão. Um bilhão aí nós vai. É porque milhão só serve pra fazer de hipoca, velho. Sei lá, mano. Tem alguma coisa em jogo de luto que eu não consigo ficar defendendo, velho. Por isso que você é noob. É, tipo isso. Fica jogando jogo de moda, não tem defesa. Por isso perto da hora. Quem é, tá deu? Quem é, tá deu? É aquele que te fudiu. Que piada, velho. Não! Tá pra cá, Ju. Vê que faz o que eles. Que piada é nova, hein? Ele tentou agora. É, mano. Caralho! Que hack é esse aí? Nossa, essa skill, velho. É muito foda. Puxa todos os caras e explode todo mundo, velho. Não sei por que tá nível 1 ainda, né? É. Não sei por que tá nível 1 ainda, né? Deve ter que opar. Pô, mãe. Isso que tá nível 1. E aí você vai acabar isso aí? Aham. Imagina o nível máximo, né? Deve gastar 100 de quilos. Por aí. Oi, então. Lançou novas skins pro CS, vias. Aí tem uma skin lá da AK, que é Neon Revolution. Aí no meio dela tem esse que tá Anarquia. O Tadeu falou que... NON! 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 Aí o Tadeu falou que a mona não vai pagar nem que seja 300 conto nela só porque tá escrito Anarquia no meio. NON! Sério, não? Tipo ele falou, olha essa skin veio, Neon Revolution. Eu falei, BELHUM! Tá lá escrito Anarquia. Pena! Olha a versão de pobre da skill. Pra sua casa, vai pegar mamadeira! Tem pro pobre. Ó, você vai pegar mamadeira aí ó. e aí e isso daí é na casa de quem adivinha Zorin Zorin o que velho Zorin imundo Zorin imundo é como tomei banho fazer referência Star Wars com botando o nome do meu filho de João que merda hein pera aí eu só vou pegar o ar do fundo o rango ali mentira que eu vi na televisão velho que o Manojo já é o qual a história do Manojo já é isso eu sei lá mesmo era dos caras do Nick lá que eu sou no Manojo entendeu eu não gosto do Nick é trouxa mesmo não tem nada contra ele mas ele é trouxa fazer um vídeo no treta news eu vou vou fazer isso mesmo aí eu quero ver debater eu tenho aí se eu tiver gravando isso aqui já pode colocar no YouTube claro que eu vou colocar eu quero discord eu quero causas eu quero aparecer no treta news botar trazer problema para os outros assim jogo em 60 peças muito bom eu nem montei no cavalo aqui eu e o guri já matou o chefe o que é isso cara peidou no microfone pode pôrra é é é é o poder não vou ter luta o nick do pro que eu tenho alguma coisa ver com Jailson cara tudo tem a ver com o Jailson para te cara uma pedra tem a ver com o Jailson né você é o próprio Jailson do Jack Jailson um cara fala outro eu vou escolher minha classe hein rapidão eu quero lauter Ah, isso que eu ia perguntar se você ia pegar o launcher. Mas acho que não, deixa eu ver. Ah, pega o launcher. Apesar que o guri vai fazer um carinha dele de launcher. Ah, o guri mesmo, eu preciso comprar um Destruction Crystal. Quebrar uma quest. Como é que é? Eu preciso de um Destruction Crystal. Como é que eu pego ele? Você quebra um cristal, velho. Tá bom, velho. Vou virar o Super Saiyan e vou matar todos esses lixos em segundos, seus boss. Tchau. Poxa, Johnny. Tchau! Tô nem gostei do boss mas ganhei com o divulguagem em cima do cavalo. Ha ha. O que é isso? É isso aí. VAI! Blanc, blanc Debe ser o bug Правnut que existe. A graça seria ver o bug sai no país que eu ia ver o tau não no techs, pera functions! A graça é se tu gritar Vai Drago! Va Drago. Vai jogar bem brancas e o computador começa a rodar, né? Nossa! Cala a boca, velho. Porém, você tá aí? Falou que ia sair Só ele tá Ele não tá, velho Porra, velho Que tô mais gay, velho, meu Deus Ah, velho, tinha um Onix aqui em cima de casa, mas não deu tempo de pegar, que bosta Um Onix em cima da minha casa, velho Não, literalmente, ele tava em cima da hora que eu clique ele desapareceu, sacanagem É, é porque... ele tem muitos cavalos Nossa senhora Que pariu, velho Tomar no cu Ai, ai Hoje dessa eu vou até banir, na moral, não Não, o X tu fala que vai banir, banir, não banir ninguém Ooooooh Chamou pro XU, hein Oh, desafiou, banir, 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 banir ninguém Bust é... Um bosta Se fodeu É, mas banir, vai Tá vendo? Ficou provocando aí, ó Não tomou ban Foi ban te conhecer Eu cheguei no limite Acabou Tchau 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 Tchau